A CIDADE NO BRASIL Ó Mãe, Tu és bendita Ó Mãe, bem-aventurada Surgiu um grande sinal no céu Uma mulher revestida de sol A crua debaixo de seus pés E na cabeça uma coroa Não há com o que se comparar Perfeito é quem te criou Seu Criador te morou Te coroamos Amém A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Viva Nossa Senhora Viva Nossa Senhora Viva Nossa Senhora E o anjo do Senhor anunciou a Maria Ave Maria, cheia de graça O Senhor é por vós Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso vento, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Louvai por nós, Senhor Jesus Agora e na hora de nosso amor Eis aqui a serva do Senhor Ave Maria, cheia de graça O Senhor é por vós Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso vento, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Louvai por nós, pecadores Agora e na hora de nosso amor E o verbo divino se fez carne Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso vento, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Louvai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E agora com entusiasmo Vamos cantar só o refrão Te coroamos Te coroamos, ó Mãe Te coroamos, ó Mãe Te coroamos, ó Mãe Nossa Rainha Te coroamos, ó Mãe Te coroamos, ó Mãe Te coroamos, ó Mãe Te coroamos, ó Mãe Nossa Rainha Viva Nossa Senhora!